E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de ARK e hoje é dia 1º de janeiro, 1º de... Não, peraí, me perdi. Ah, hoje é dia 2, é que eu tô confundindo os dias que eu tô gravando. Hoje é segunda-feira, então eu tô trabalhando, que triste. Nossa, lembrei disso agora, que tristeza no coração. Hoje é o primeiro dia útil do ano, galera, e vamos começar lá, vamos começar os vídeos. O Beco tá aqui, fala Becos. Falei, cara. Não, fala de novo. De novo. De novo, obrigado. Galera, a gente vai tomar, vamos atrás de um Rex, já estamos fazendo aqui a Kibo dele, quer dizer, não necessariamente dele, né? Mas é dele. Não vai precisar de muita não, deixa eu fazer já uma plataforma... Dá muita calculadora, mas faz mais aí, doido. Não, eu tô fazendo o que dá, eu tô fazendo. É, né? Pensou perder o Tame por causa disso? Calma aí, deixa eu só fazer uma Sealing. Vai faltar madeira. Madeira, madeira, tem um Rex 110 aqui, querendo morrer. Olha, 110 não vale a pena, não? Não. Bora lá. Opa, achei o 145. Uh! Calma, tenta tirar o Alpha Raptor. É 130, cara. Ué, por que que não dá pra colocar? Meu Deus, o Rex tá vindo esse? Lagou, Beco? Lagou não. O que eu tô fazendo? Não tô fazendo não. Só o esqueminha aqui. Puta, você tá com os bagulho aí, não tá? Pra tomar Bate no Alpharap aqui, por quê? Não, ficou com você aí o rifle, os negócios Não ficou? Ah, eu tenho um rifle só, só uma bala Pega os dardos normais aí E onde tá esse dado normais? Tem um 30cc só Ah, tá dentro do Ketson, tá Só tem um 30cc? Só Putz, acho que não vai dar não Dá pra fazer aí? Vou ver aqui Rex 6, 7, 8, já tem Vamos ver aqui Amo Ué Dark Ah, nem tinha aprendido Tenho 10cc Ah, qualquer coisa eu tenho 10cc também Um pouquinho a menos Vem cá que eu tô quase matando o Alpharap Como é que... Ah, putz Não, mas dá pra tomar sem ele também, pô Esse é luxo Ixi, mano É, tem uns... Bastante ali, ó Aqui no Ketson, quer ver? Tem 40, 50, 60, 70 e 8, mano Dardos Acho que tá de boa Ixi, só tem Prime cozida, mano Eu já devo ter... Não, não tem Olha dentro da panelinha Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó Round Prime Vamos ver Não Acabou mesmo Ah, mas o Alpharap Ah, mas o Alpharap Aqui dá, pô Ah, verdade Peraí Rex Cara, eu tô com 10 10 quilos Acho que dá Os 10 Ah, 145 Não deve dar Mas tá de boa Pode vir, pode vir É, tem que usar o item, né? Pra desfazer ele Aham Faz a bolsinha de Rex mesmo É, eu fiz Deu de escorpião Faz de escorpião Beleza, tem 8 quilos Vai demorar 2 dias 9 quilos E 10 quilos Ok Cadê o P1? Tá aqui Na parte da frente do vulcão Lendo pro jungle mid Ai, caramba Peraí que eu tô Vixe, tô cheio aqui de coisa 20 e 63 20 e 63? Deixa eu guardar esses bagulhos Vou pegar isso aqui Tira isso Tira isso Joga isso Ah, tá morrendo Calma aí Segura um pouquinho Tô só Vou acertar isso aqui Pra não morrer Apesar que tá ali, né? Nem precisava fazer isso Mas eu não me sinto bem Saindo sem tênis De casa É? É Sai de chinela Não gosto de chinela Perda Só ando de tênis? Uhum Ou descalço Perda É fêmea ainda o Hex Boa Nossa, esse piteiro aqui Mano Do céu Mano Isso vai demorar? Opa Tô toda na velocidade Do piteiro Vai Procurar a vida Qual que é? 20? 20 e 63 Acho que é Por aí 3 Vai drop aqui De frente Vai drop azul É Tendendo pra ele Lá Nossa Tô chegando Nela Esqueci como O piteiro é lento Imagina a águia Então Aham Se a águia Dá pra deixar a bola A dona Tô chegando Tô com 20 50 20 e 50 É que saiu correndo Aqui, mano Ele é muito escuro, velho Sim Tem que pegar a estamina Tô chegando aqui, ó 20 e 60 Já tô Deixa eu só Parar aqui Ah, eu tô vendo você Ah, o Hex tá aqui no meio Desses dois aqui, ó É um dos dois, aí? 110 e o 145 Então é um do lado do outro Cadê você? Tô aqui em cima Beleza Ok, vamos lá matar o Alpha Rapidão Toma, sua safada Correndo Lembra no oficial A gente matando Todo mundo Todo mundo queria dar o KS Pega as Prime aí Pega as Prime aí Nossa! Nossa! Viu? Mastercraft Crossbow 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 Mastercraft Véi T3 Prime aqui Tá, beleza Vamos ter que matar o Hex 110 É, difícil É difícil, viu? Por quê? Nossa, deu XP, mano Caraca Qual que é o 110? Peraí, 110 Esse é o 145 Ok, então Já vou estar Puxando ele Já? Beleza Pior que domar aqui é Ah, apesar que não tem Zombi Dodô aqui, né? Vou separar eles Bastante, véi Tá, você tá com os Não é que eu tô com o Zardo, né, mano? Não, então Dá aqui pra mim, ó Sobe aqui, sobe aqui, ó Deixa eu pegar a Long Neck Tá vindo lá, bichão Cadê a Long Neck? Dentro do cepteiro Tarda aí já também Cadê? Tá, tem um CC Vai colocar ele onde aí mesmo? Vamos lá Calma aí, espera Pra ver se ele não vai subir Tá bom Nossa Vou começar, hein Eu tenho que bater Ai Beco Vai subir, cara Vai não, cara Tem que dar esse E já pegar o outro Vai, cara Olha, pistola lá, né? Pistol Ih Ih Tá parado na frente dele Não, ele mordeu Ele mordeu Ele mordeu Meu Deus Consegue ver o torpor dele? Não Não tem magnificante, graças, não Relaxa, não vai nem Olha lá, já tá correndo Deixa não, deixa não Ele vai entrar dentro da água Corre atrás Meu Deus do céu Não é dentro da água, não Não tô dentro da água, não Ai, era bait Era bait Vai Dex, ele vai te comer Ai Dex, ele tá querendo te lanchar Dex, assim vai dar merda Dex, assim vai dar merda Dex, assim vai dar merda Dex Assim vai dar merda Não, Beco Por que que você Não, piteiro Chama o piteiro Chama o piteiro Dex, assim vai dar merda Pega, né velho Meu Deus do céu Não tava fazendo nada direito Ele puxa o Rex Pra cima do piteiro Velho, mas não era assim Vai ele de novo Cadê ele? A lá Aonde? Baixa Vai Creda, esse Rex intercou mesmo Tem, cara Que loucura Não tem o Super Spyglass, não? Tem não, velho Que droga Pode ser desatualizado Coloquei, eu acho Todos os bichos estão com isso agora Eles não ficam sempre Ai, caramba Beco, quebrei o Quebrei o osso Beco Cai, cai Cai, por favor Ai, meu Deus Quase me matei Pra salvar o cara Dex, por que você não sobe? Subindo Oh, mano Errei Caramba Ai Nossa senhora, mano Velho, esse bicho tem muito topor Tem, velho É pra você trazer o turno da SCC Eu troux... Eu tinha um só Que tava aqui na... Na long neck Nossa Tiro que pega e não pega, mano Ah, velho Bicho tá engolindo o dardo, velho Miserável Nossa, velho Tem que valer a pena, hein Ó, só com a perninha tremenda ali, ó Vem desce Vem desce Eu não vou Só atira Errei Não dá pra saber pra onde ele vai Vai tirar a dor Deixa eu falar um negócio Ih, pior que eu acho que ele tá caindo, Alex Senão ele fica revoltado Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Ameite, ameite Meu Deus Já vi gente mesmo Cara, pegou nele Você não viu o sangue Calma, cara Oxi Tá bravo Aí, ó Ele pega Mas não conta, cara Ah, bicho Sim, só pra te avisar Você pode cair Na hora que você quiser Bicho, já te falei que você pode cair Já falei, né Bicho Nossa, mano Cair você pode Aê Ah, não Nossa, eu pensei que ele ia cair Esse Rex é todo espertinho, né É, você viu Vamos, maluco Ficando atrás Empurrando a gente Lá pra baixo Verdade, não Porque esses gigantes Ficando atrás Já era Não vai nem cair É, acerta, acerta Acertei Mano, saiu o sanguinho Olha E aí E aí Beco Peraí Peraí, tá dando a volta Ele tá indo embora Então, Dex Eu acho que agora é a hora que ele vai Ai, ai, ai Então, Dex Eu acho que agora ele realmente tá caindo Ele tá Ele tá nadando já Deixa, ele vai vir Ai, cação Ele vai vir Não vai perder ele, Dex Ele não vai vir, não Fora Vem Ah, mano Deixa Deixa O topor dele tá baixando Acho que não baixa tão rápido, não Vai buscar ele, Dex Aí, tá vendo, tá vendo Tá vendo Vai ter que já dar três tiros Antes dele pensar em voltar Ó, tá vendo Cadê você? Dex Aí, vai, vai, vai Tinha esperado ele chegar um pouquinho, né, mano Eu acho que você tinha esperado ele voltar um pouquinho Não acha, não? Como é que eu ia dar três tiros nele Se eu esperasse ele chegar? Não, três tiros Se eu der o primeiro, ele ia sair correndo Se eu der os outros dois Você esqueceu que essa arma carrega, né? Não, mano Mas é o MacGyver Aham Você já viu como é que o Warno Schwarzenegger atira com as costolão? Aham Então Você vai atirar igual a ele Nossa, eu vou até upar aqui, mano Deixa que me engordonatar aqui, ele tá beleza Não, Dex Não, Dex, assim Ele Na viagem pra Narnia, lá Ele realmente quer migrar pro norte, mano Tá, agora ele entra dentro da água Ficou quietinho Tá, a gente vai ter que derrubar ele aqui dentro da água mesmo Já dá pra ele ser tomado rápido Não, ele não vai tomar rápido, velho Você tá ligado que não Se tivesse narcótico Sedativo até Falaria Então, cara Eu tô levando ele pro outro lado Pro outro continente Vou ter estamina pra atravessar Puta merda, velho Para que não tenha Mega Piranha aqui Ah, é sério, velho Na moral, senão eu vou morrer Vai acabar minha estamina Nossa, mano Nossa, vai acabar minha estamina mesmo Calma aí, para Fica parado Posso, mano? Tô em porteiro Pior que é Como é que eu vou te pegar aí Sem cair na água? Aí é que tá Você tem que saber jogar, né, mano? Saber jogar Isso Aí, tá me vendo Tá vendo, tá vendo Vai pra outra ilha Ele tá me vendo É um viado É um viado mesmo, viu? Ô, Rex do caraca, mano Olha lá, velho O bicho tá Tá bom, então Deixa eu ir pra esse lado aqui Ele tá fugindo de mim Você sabe, né, mano? Você sabe Você tem medo, né, bicho? Ah, tá perto Volta por dele, né? Dá sniper Dá sniper Bota aí dentro do PT Calma aí Calma aí Não dá muito tiro, não Não vai cair aí Aquele tirinho De advertência Calma aí Não tira, não Tá quase na terra Vai Vai Você errou, miserável Você errou, miserável Você errou a boca dele, mano Não conta, não Não, 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 não Não vai pra água, não Aí eu nasco Fica aí pra água Pegando piteiro Pegando piteiro Pois é Tô vendo piteiro Calma, calma, calma Eu ia querer ir pra água de novo, velho Só pite, só o pé Beleza Nossa, que maldito que não cai Tô quieto aí, para quieto Tô quieto, tô quieto Eita porra Subiu, né Eu não consigo Calma, calma, calma É Uma árvore na frente Meu Deus Eu tô indo pra lava, Dex Ele vai pra onde eu quiser Que ele vá, rapaz É, eu acho que Nossa, mano Quantos torts você tem ainda? É a Longneck Aí, fica quieto Não contou Aia Atira pra baixo Não atira na cabeça dele, não Nossa, mano Meu Deus do céu Que bicho difícil Cara, cadê o piteiro Que você tá te seguindo? Tá aqui, ó Seus passos, achei que era de Vamos lá Aqui, bolo Miserinha É Tá ruim, não Os status dele? É bom, pô? Você nem usa narcótico não, tá? Só pra te avisar Ah, mas deixa aí Só pra, né Vai aqui Bom, galera É o seguinte Caramba, 20 minutos já veio É Eu vou deixar aqui Eu vou Eu vou pausar o vídeo Vamos deixar ele acordar Porque eu acho que vai demorar um cadinho Então a gente já volta Beleza, galera Olha o seguinte Tá aqui, ó Quase Ai, já vai, já vai, já vai Já vai 420 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já vai Uh Ah, moleque Essa aqui Ah, vai ser Eu tirar o nosso lado dex, né Ou não Ele é fêmea Ah, é Esse é Ah, não tem o nome ainda não Galera Fala o nome que vocês querem Que eu deixe aí Nos comentários Que aí a gente vai colocar O nome que vocês escolherem Peraí Deixa eu tirar o bicho daqui Belezinha O Beigo já tá com a cela Colocamos tudo direitinho 317 bicho, é Nossa, subiu Deixa eu só mostrar o status aqui Beigo Antes da gente levar lá Nossa, olha a vida Aumentou bastante vida em mili Porque senão o vídeo vai ficar muito grande também Depois a gente grava outro vídeo pra upar É... Caraca, ó Subiu 7700 de vida E 337 de mili, cara Estamina tá de boa Peso de boa É, fazer o bichão pra... Pra Dana mesmo Eita, pera Tá, bora pra base então Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui E... Foi mais o time mesmo do bichão Nosso primeiro Rex Tá... Tá boladão, cara Tá... O bicho tá forte É, padrões oficiais Então ele tá muito bom É... Mas acho que tá forte Não, cara É sim Porque... Eu lembro que... Quando... Nas últimas, últimas vezes Acho que o bicho tava subindo com... Seis mil Mas isso daí era no... The Island ainda Aqui no The Center Como é 150 Ele só é um pouquinho mais forte Aham Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu a todo mundo que assistiu até o final Quem não foi inscrito Se inscreve Se gostou Deixa aquele like E compartilha E passa no canal do Bex também Sei 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 É isso aí, galerinha Valeu Falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri